Então, a próxima dupla, um vem de Bonfim do Piauí ou de São Raimundo Nonato, a gente sabe que ele é pro Brasil, não vai ficar lá não, tá? Vão se despedindo dele, inclusive. E o outro é de Chapadão, Mato Grosso do Sul. Vão cantar Marcos e Beluti, Eu Era. A hora chegou! Sexta dupla de hoje, para a observação do júri com Maiana Neiva, Sérgio Aip, Sula Miranda, Cláudio Vargas e o maior coral do Brasil, Atilson Ribeiro e Maicon Balbino. Não adianta se arrepender depois de trocar uma vida por um instante. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, e sai com aquela sua amiga louca, Que diz que o bom da vida é ser solteiro, me diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro, beijar umas quatro ou cinco bocas, com beijos que não tem, gostou de beijos, aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta, sabe se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se confeta, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta, Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Eu era a alma, eu era. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro, me diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro, beijar umas quatro ou cinco bocas, com beijos que não tem, gostou de beijos, aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta, sabe se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se confeta, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta, Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Ah, eu era. Sucesso de Marcos Iberluti, a Tirso River e Maicon Balbino.